Tem que deixar-me pra dançar com o rito Essa é a mistura do Brasil e do Egito Tem que deixar-me pra dançar com o rito E vem de fora, não chegue o valor Fecha a barriga, sem vergonha e entre Balanço o corpo, meu bem, não demora Chegou a hora da dançar no ventre E vem de fora, vem de fora, vem de fora É a moçada, sem vergonha e entre Balanço o corpo, meu bem, não demora Chegou a hora da dançar no ventre Olha o amigo, papai, ó O carimba tá de olho no decote dela Tá de olho no biquinho do cantinho dela Tá de olho na maquinha da calcinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela O carimba tá de olho no decote dela Uma moçada O carimba tá de olho no decote dela Tá de olho no biquinho do cantinho dela Tá de olho na maquinha da calcinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela Tchau, 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 tchau Ela fez a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir Ela faz a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir Ela fez a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir Ela faz a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir Quem vem de fora vem quebrando agora Fecha a barriguinha, sem vergonha e entre Balança o corpo, meu irmão demora Que chegou a hora, tá no estado de vidro Quem vem de fora vem quebrando agora Fecha a barriguinha, sem vergonha e entre Balança o corpo, meu irmão demora Que chegou a hora, tá no estado de vidro A Calita tá de olho no decante dela Tá de olho no piquinho do pedido dela Tá de olho na marquinha da calcinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela A Calita tá de olho no balanço das cadeiras dela A Calita tá de olho no decante dela Tá de olho no piquinho do pedido dela Tá de olho na marquinha da calcinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela Vamos ralar o chão aí, amor! One do Kibih Habibi A CIDADE NO BRASIL